Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início a mais um dia de apresentações de trabalhos do segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE. Nossa sala hoje vai ter apresentações de seis trabalhos e vai ser coordenada por três monitores. Eu, Adela Trindade, sou acadêmica de enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco e as outras meninas, que eu vou pedir que, por favor, se apresentem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mirana, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Alagoas e também vou estar auxiliando aqui vocês hoje, tá certo, com as apresentações. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aqui no chat para a gente, que a gente vai tentar acionar a dúvida de vocês. Vitória? Vitória, você está sem áudio. Eu acho que a gente teve um problema com o áudio de Vitória, a gente não está conseguindo te ouvir, Vitória, mas depois você pode se apresentar para a gente. Eu dou uma oportunidade novamente a você, tá certo? Então, pessoal, lembrando que cada apresentação deve ter de 5 a 8 minutos, ok? E esse tempo será cronometrado. E hoje nós vamos contar com a presença do nosso professor avaliador, que vai ser o Marton Kaique de Andrade Cavalcante. Ele está presente, professor, se quiser se apresentar. Olá, pessoal, boa tarde. Como a Adela me apresentou, meu nome é Marton. Sou professor substituto do Núcleo de Enfermagem da Federal de Pernambuco. E a convite da organização, hoje eu vou fazer a avaliação do trabalho de vocês. Então, eu espero que seja uma tarde bem proveitosa com essa troca de conhecimento. E aí, atentem às regras que a Adela falou, a questão do tempo. Muito obrigada, professor. Bom, a gente vai começar hoje com o trabalho de código 063, que é o de Laís. Laís, está pronta? Oi, estou sim. Ótimo. Então, quando quiser, já pode projetar a sua tela e apresentar. Bom, obrigada. Todos me escutam? O seu áudio está um pouco baixo. Se tivesse como aproximar o microfone da boca, seria melhor. Deixa eu ver aqui. Está ouvindo melhor agora? Melhorou um pouco. Pronto. Qualquer coisa vocês podem ir sinalizando. Vou colocar aqui. Consegue ver o slide? Conseguimos, sim. Já está projetando. Pronto. Então, eu vou começar. Bom, boa tarde. Meu nome é Laís Luemi. Assim como as meninas, eu sou acadêmica em enfermagem, aqui da Universidade Federal do Sergipe. E hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Óbitos por Traumatismo Intracandiano, perfil epidemiológico do Nordeste, certo? Bom, como pontapé inicial do trabalho, é importante a gente entender que o traumatismo ele ainda é uma causa de óbitos muito elevada, certo? No país. E ele pode gerar incapacidades permanentes, sequelas cognitivas, motoras, comportamentais, emocionais e funcionais. E isso tem um impacto não só na esfera econômica do sistema de saúde, mas do sistema socioeconômico como um todo, certo? Com isso, objetivou-se identificar o perfil epidemiológico dos óbitos por traumatismo intracandiano do Nordeste brasileiro. O método do estudo foi transversal, certo? Ele ocorreu num recorte temporal único, que foi de 2012 a 2020. É um estudo quantitativo e descritivo. Utilizou-se como amostra os dados provenientes do DataSus, que é o Departamento de Informática do SUS. E os registros foram captados do sistema de informação hospitalar. As variáveis analisadas foram sociodemográficas. Além disso, analisou-se também o convênio de atendimento, só da região Nordeste brasileira. Os dados foram tratados e analisados via Microsoft Excel 2016, onde ocorreu a análise por análise estatística simples, certo? A gente analisou a frequência relativa, fez a frequência relativa e foi isso. E a ponderada. Como resultado, obteve-se 22.834 óbitos por traumatismo intracraniano só na região Nordeste. E a gente teve aí como estado que acarretou esse maior quantitativo de óbitos o Pernambuco, que ficou com 5.237 óbitos. E o menor, que foi Sergipe, com 840. Ainda em relação aos resultados, quando a gente vai para a variável racial, pode-se perceber que os dados ignorados tomaram conta de uma grande proporção aí, de mais de 50%, 52%, o que refletiu um pouco na meio que dúvida da análise, se ela está 100% efetiva, justamente porque esses campos sem informação meio que inviabilizaram essa análise de forma totalmente adequada. Mas ainda assim, observou-se que 42% são da raça parda. Ah, e lembrando que o recorte temporal foi de 2012 até 2020, certo? Os últimos oito anos, só no Nordeste. Quando a gente vai para a variável sexo, pode-se perceber que o sexo masculino é predominante e ele dialoga muito com outros estudos. Um estudo feito em Minas Gerais também traz esse resultado para a gente. É mais ou menos cerca de 82% de predominância desse perfil que a gente está traçando correspondeu ao sexo masculino. Ao analisar a variável faixa etária, pode-se perceber aí que a predominante foi de 20 a 29 anos, partindo para a elevação da idade, né? Que a gente sabe também que o traumatismo também é muito prevalente na faixa etária idosa. Quanto ao regime de atendimento, mais uma vez, sofremos essa dificuldade de análise, porque mais de 50% dos dados foram registrados como ignorados, certo? Mas aí obteve-se que 39% desse atendimento, desse tipo de atendimento, ele é ofertado no serviço público de saúde. Ainda foi realizada a análise por região, que a gente podia até ter uma justificativa do estudo, porque quando a gente analisa de forma regional, o Nordeste só perde em taxa de mortalidade para a região Sudeste, certo? Como a gente pode ver aqui, como os resultados obtidos. Pernambuco se destacou na distribuição regional, com 22,94% dos dados. Os dados, apesar de inconsistentes em relação à raça, eles puderam evidenciar que 42,30% da população é da raça parda, certo? O sexo masculino, ele constituiu o perfil predominante. O atendimento público é superior comparado ao privado, mas a gente tem que ressaltar que os dados ignorados, eles têm um impacto muito forte aí nessa análise. E ainda notou-se que o Nordeste ocupa a segunda posição, com a maior taxa de mortalidade, ficando para trás apenas do Sudeste. Com isso, o estudo trouxe para a gente alguns desafios e algumas contribuições. Como desafio principal, obteve-se e percebeu-se que a subnotificação ainda dificulta muito essa análise de forma adequada. Por isso, são necessários desenvolvimentos de outros estudos para identificar possíveis correlações entre as variáveis analisadas. E como contribuição, a gente observou o perfil dos pacientes vítimas de traumatismo intracraniano nos últimos dois anos, no Nordeste brasileiro, e como a OMS Preconvisa, estudos desse tipo, eles colaboram para medir o impacto do trauma intracraniano e orientam o desenvolvimento de métodos preventivos que sejam mais eficazes, certo? Para diminuir aí essa taxa de mortalidade por esta causa. É isso, muito obrigada. Ok, muito obrigada, Laís. Parabéns pela apresentação. Professor Marta, uma palavra está com o senhor. Olá, boa tarde, Laís. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu tenho um apreço imenso por trabalho desse tipo, por quê? Porque ele mostra qual é a realidade que a gente está passando, né? Não existiria sentido ter uma base de dados se a gente não pudesse retirar dali estudos de grande importância. E aí eu trago uma reflexão. Eu sou de Pernambuco, moro aqui em Recife, e aí é muito comum, a Adela deve estudar na Federal daqui de Recife e deve sempre presenciar acidentes. Então, se você passa por uma BR bem conhecida aqui, que é a nível de curado, e você não vê um acidente, assim você estranha. E aí eu queria saber, a partir desses dados, o que é que se poderia ser feito? Quais as ações de educação e saúde poderiam ser elaboradas visando a diminuição desses números? Então, como a gente viu aí, a gente tem que sempre pensar em fazer a estratégia voltada muito para o público que a gente quer atender, né? A gente trabalha com a partir da demanda, tipo, as estratégias, elas devem ser feitas de forma territorializada, né? Que quer dizer, convizente com aquilo que a gente está presenciando, com aquilo que está na nossa realidade. A gente pode perceber aí que é o público masculino, que é um público que está ali numa faixa etária de 20 a 29 anos. Então, assim, investigar quais são as causas principais, se é álcool ao volante, se é... São inúmeros os dados. É até uma questão também a se analisar em próximos estudos, para a gente poder ter mais efetividade na construção dessas práticas. Mais ferramentas mesmo, equipamentos necessários, como já tem hoje, né? Existe o capacete, o cinto de segurança para essa população. E é isso, o desenvolvimento de equipamentos que visem mesmo que sejam condizentes a esse público que a gente está estudando aí. E o que tu acha que os dados ignorados interferem nos estudos? Tu acha que tem impacto negativo? Tem um impacto negativo, com certeza, porque a gente fica mais afastado da realidade, né? Porque, assim, se a gente tem uma ficha que ela é para ser cadastrada em todos os seus aspectos, para poder gerar transparência, principalmente para os profissionais da saúde trabalharem em cima disso, é uma questão, assim, que até também tem que ser problematizada. Por que os profissionais, eles não estão preenchendo corretamente essas ferramentas? Dá para fazer até uma outra intervenção, uma possível intervenção em cima disso, para poder meio que capacitar esses profissionais para que esses dados, eles sejam depositados nesse banco de informações de forma mais integral, para a gente poder trabalhar realmente com dados que são concretos, né? Ok, estou satisfeito. Parabéns. Obrigada. Ok, então vamos agora para a nossa segunda apresentação do dia, que é a de código 026, que é da Daniela. Daniela já está presente? Obrigada. Eu acho que a Daniela não está presente. Ah, ok. Seu nome é diferente, desculpa. Daniela, quando estiver pronta, já pode apresentar. Você pode me ajudar a compartilhar o slide? Posso sim, só um minuto. Obrigada. Obrigada. Consegue me ouvir bem? Ok. Quando for para passar os slides, você me avisa que eu passo. Está enxergando bem? Não está aparecendo aqui para mim. Não. Só um minuto. Está aparecendo aí que eu estou compartilhando a tela? É, apareceu, mas depois sumiu. Para mais alguém que está aparecendo ou para todo mundo que está assim? Não aparece. Eu acho que é quando você troca a tela para ligar o seu microfone, Adela. Você projeta e quando estiver aparecendo, eu dou ok. Tudo bem. Agora apareceu. Apareceu? Pronto, apareceu. Então, ótimo, Daniela. Pode dar início. Boa tarde. Sou Maria Daniela, acadêmica de enfermagem da instituição SESMAC, Marcela Boas. Vou falar um pouquinho do resumo que a gente fez com a minha equipe, tendo como orientadora a professora Vivian Marcela. Nosso tema foi os desafios da enfermagem no atendimento à paciente com a esquizofrenia nas unidades de urgência e emergência. A esquizofrenia é um distúrbio psíquico e caracterizado por sinais e sintomas que a desvirtua da realidade. Dentro das manifestações da doença, está alucinações, delírios, pensamentos e falas desorganizadas, falta de concentração e raciocínio. A causa é uma combinação de fatores, sendo eles genéticos, químicos e fatores ambientais. Porém, ainda é insuficientemente compreendidos, ainda não há uma causa específica ou que pode causar a esquizofrenia. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar os desafios enfrentados pela equipe de enfermagem no atendimento ao paciente com a esquizofrenia nas unidades de urgência e emergência, uma vez que é indispensável a resolução dos desafios para que se obtenha um atendimento, uma assistência de boa qualidade. Pode passar. A metodologia trata-se de uma revisão integrativa da literatura com análise descritiva e abordagem qualitativa. Para a busca dos artigos, a gente utilizou a base de dados de LILAX, Medline, Scorpio e Cielo, com os descritores de transtornos psicóticos, esquizofrenia, emergência e assistência de enfermagem. O critério de exclusão foram artigos que não tiveram, não estavam completos, que dos últimos, menos de 2015, e o de inclusão foram dos últimos, a partir de 2015, que eles estavam completos e de acesso livre. Nos resultados, diante do estudo exposto, observou-se que para um melhor acolhimento destes usuários com esquizofrenia, exige dos profissionais um treinamento especializado, contínuo e eficaz, porque vale evidenciar que é de suma importância a qualificação da equipe, pois, se o atendimento for de forma, de qualquer forma, pode prejudicar a estabilização e controle do quadro do paciente. Pode passar. Na conclusão, eu concluo que é necessário que se faça uma rápida avaliação para melhor intervenção e estabilização do quadro de pacientes esquizofrênicos que chegam nas unidades de urgência e emergência, como também ampliar, é importante, de extrema importância, que essa equipe, que o profissional da enfermagem e toda a equipe, eles ampliem seu conhecimento na área do atendimento de forma humanizada e de maneira que o paciente crie confiança para que possa prestar essa assistência e que ele possa dar continuidade ao tratamento. Obrigada. E essas são as referências que a gente utilizou. Aqui. Muito obrigada, Daniela. Parabéns pelo trabalho. Professor Marta, uma palavra está com o senhor. Olá, Daniela. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. É uma temática, assim, que infelizmente é bastante desvalorizada, né? A saúde mental por si só já traz nas costas um estigma e ainda fala mais de saúde mental na emergência que, infelizmente... E, às vezes, é deixado para trás. Não tem esse olhar para aquele paciente que chega com um quadro de esquizofrenia ou de qualquer outro transtorno, né? Mental. E, às vezes, ele é olhado de qualquer forma, né? E não é assim que a gente sabe que a gente tem que ter um olhar para esse tipo de paciente que não deixa de ser uma doença como qualquer outra e que a gente tem que estar preparado para poder direcionar esse paciente, estabilizar o quadro, porque a gente tem capacidade para isso, a gente tem estuda para isso, né? E, depois, direcionar o paciente para que ele tenha um tratamento adequado e possa ter uma vida social como qualquer pessoa. Exato. E aí, eu queria trazer uma inquietação para tu. Qual o principal desafio? Se tu tivesse que elencar um, qual seria o principal desafio dos profissionais de enfermagem da emergência? O principal desafio é a autoconfiança. O principal autoconfiança daquele profissional em lidar com esse paciente que chega no quadro de transtorno com esquizofrenia, né? O principal, muitas vezes, o profissional tem medo. Medo de chegar, de se aproximar desse paciente porque ele pode estar agressivo. Então, isso pode dificultar o tratamento, o acolhimento com esse paciente. Exato. E aí, o que é que a gente vê? Que falta o ensinamento. Falta trazer essa abordagem durante a graduação. Por quê? Porque muitas vezes o profissional cai de paraqueles no serviço de emergência e ele nunca teve contato com aquele. Então, quando a gente tem contato com algo novo, é normal gerar medo, é gerar nervosismo. Então, eu acredito que se fosse incluído dentro da graduação, a abordagem seria outra. O desenvolvimento seria outra. E que tivesse mais trabalho, né? Para preparar os alunos, os futuros profissionais, para que eles saibam lidar com essas situações. Se apareceu uma situação desse tipo, como eu vou me portar diante desse paciente? Como eu vou saber... Exato. Como agir? Como é certo que, tirando o lado profissional, às vezes a gente tem um certo medo, receio, né? Mas se eu estiver preparada, eu vou saber lidar com tudo isso. Exato. Parabéns mais uma vez. Eu já estou satisfeita. Obrigada. Então, pessoal, vamos para a nossa terceira apresentação, que é a de resumo número 77, que é a de Thayline. Thayline, se encontra? Oi, sim. Quando estiver pronta, já pode projetar a sua cela e apresentar. Certo. Boa tarde. Me chamo Thayline Beatriz, sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, no Campos de Recife. E meu trabalho tem como título a percepção dos profissionais de emergência acerca do atendimento a pacientes psiquiátricos. Uma revisão de literatura. Estive como orientadora e amestrando a Ruth Costa, também no departamento de enfermagem. Bem, atualmente, os serviços de emergência são, na maioria das vezes, a principal porta de entrada para os atendimentos hospitalares. Pois, eles são essenciais para a identificação e intervenção dos pacientes. Com isso, as principais características deles são a objetividade, praticidade e a rapidez. Ligadas às condições biológicas do paciente. E do encontro às regalias da reforma psiquiátrica, que busca, cada dia a mais, procurar substituir o modelo de assistência psiquiátrico do tipo manicomial por uma rede de serviços que reduzam os estigmas sociais que são implementados para esses doentes mentais. Reduzindo, assim, esses estigmas que dificultam, cada dia a mais, a promoção de saúde desses mesmos. Com isso, além disso, esses atendimentos devem ser identificados corretamente para que não haja agravos psicológicos e físicos. Com isso, é fundamental que os profissionais que trabalham nessas áreas sejam capacitados e para que prestem atenção nessas áreas e consigam atender esses tal paciente. Então, tivemos como objetivo de revisar as produções científicas acerca da percepção dos profissionais de saúde, acerca da doença mental e o modo de assistência que vem sendo emprestado nesses atendimentos emergenciais. E a presente revisão da literatura qualitativa teve como base de dados a biblioteca virtual, Cielo, Medline, Scopes, PubMed e Google Acadêmico. Como critério de inclusão, nós incluímos os artigos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas de inglês, português e espanhol. E no espaço temporal de 2014 a 2020. Portanto, obtivemos como resultado que os profissionais que atuam nos serviços emergenciais têm pontos bem distintos em relação à doença mental, influenciados provavelmente por suas profissões e informações acadêmicas, que influenciam na forma que a assistência é prestada. pois muitos desses mesmos atuam em forma preconceituosa, extremamente autoritária, pouco benevolente e pouco consistente com os valores que desencadeiam a saúde mental. E os serviços de emergência buscam sempre atuar no meio mais rápido de estabilização, que na maioria das vezes é a utilização de fármacos, pois a gestão de fármacos tem a finalidade de evitar que os utentes atuem de forma agressiva e violenta durante o momento de crise, visto que os serviços de emergência têm um histórico de desconhecer ou não atuar, de forma que a atenção psíquica necessita. Ou seja, que é com empatia, conversa, cuidado e criatividade durante o atendimento ao indivíduo. E é necessário que uma abordagem seja adaptada para que o doente seja tranquilizado e estabilizado, de acordo com a necessidade dele. E é indispensável que os profissionais saibam lidar com esse contexto, pois o serviço de urgência e emergência assume um lugar importantíssimo no atendimento às pessoas com crises. E diante de tudo apresentado, observa-se que há uma carência por parte dos profissionais em relação aos conhecimentos específicos em emergência psiquiátrica. Portanto, os resultados obtidos concluem-se que as emergências psiquiátricas sofrem com as diferentes percepções acerca da doença mental, o que reflete na assistência prestada às pessoas em crise e dificultos nas técnicas apropriadas que devem ser utilizadas, ressaltando assim a importância da qualificação profissional nos serviços de emergência psiquiátrica. E como contribuição para a enfermagem, vi que o estudo acerca das percepções profissionais no serviço de emergência psiquiátrica são essenciais para identificar possíveis falhas no sistema assistencial dos pacientes e melhorar a qualidade de serviço prestado, promovendo assim a saúde de forma integral dos médicos. Essas foram algumas referências que nós utilizamos. E muito obrigada. Ok, muito obrigada, Thayline. Parabéns pelo trabalho. O professor Marton agora vai fazer as considerações. Boa tarde, Thayline. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Veio bem a calhar, né? Combinou com a apresentação anterior sobre emergências psiquiátricas. E aí, mais uma vez, a gente traz a preocupação que se tem a respeito da emergência psiquiátrica, né? Mesmo com a reforma psiquiátrica, com todo o avanço que se tem no âmbito da saúde, mas a gente ainda vê uma desvalorização, e bem como um estigma por essa área da saúde mental. E aí, eu queria te fazer a inquietação. O que a gente poderia fazer? Quando eu falo a gente, eu trago a graduação. Como é que a graduação poderia trazer isso para mudar esse contexto? É, tipo, com mais cadeiras. Porque, tipo, a gente tem uma cadeira específica para a doença mental, mas não é tão ampla assim. A gente não tem tanta coisa. A gente não sente tanto como é de fato, entendeu? Tipo, em emergência, é muito mais ainda. Porque a gente sabe como cuidar. A gente sabe como tudo. Só que com o doente mental, é bem mais complicado. E aplicar mais nas simulações de emergência, nas simulações em si. Sabe? Eu acho que, por mim, seria isso. A aplicação mais do... Isso. E poderia ser visto em duas disciplinas, no mínimo, né? Poderia ser visto tanto na de saúde mental, quanto na de urgência e emergência. Mas, infelizmente, o que a gente vê é uma... Pode falar. A gente teve uma simulação na colunia de urgência e emergência. Só que, tipo, não tinha nenhum deficiente com doença mental lá. Tipo, tinha vários tipos de pessoas, tinha vários tipos de doentes, só que, tipo, não tinha nenhuma pessoa com crise, não tinha nada. E, tipo, a gente sabe que quando acontecer alguma coisa, ninguém sabe quem é que está lá. Pode ter pessoas com várias doenças. e não tinha tanto, assim... Exato. Exato. Parabéns. Obrigada. E estou satisfeito. Ok. Vamos agora para a apresentação número 65, que é a de Eloá. Eloá se encontra... E o que é 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 o Eloá, será que a Eloá já está aqui? Eu acho que a gente pode ir para outra, Alida, e volta para ela depois. É, é porque o nome dela está aqui como presente, ela solicitou para entrar e está na sala. Eu acho que ela deu uma saída ou alguma coisa. Então, vamos para a próxima. A próxima é a de número 55, que é a apresentação da Rúbia. Rúbia está aqui? Oi, boa tarde, estou sim. Ok, você pode apresentar agora? Posso sim. Estão conseguindo escutar direitinho? Sim, está ótimo, pessoal. Então, eu vou colocar, vou só colocar aqui. Ok, quando você está pronto. Pronto. Boa tarde, vamos lá. Só organizar... Vou pegar a tela aqui. Estão conseguindo ver? Estamos sim, já está apresentando sua tela. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu me chamo Rúbia, me formei recentemente no curso de enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Perfil epidemiológico das hospitalizações no setor de urgência e insuficiência cardíaca. Bom, aqui eu trago um pouco da fisiopatologia, de acordo com essas imagens, o coração normal e apresentando algumas disfunções. A gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença grave progressiva, né? Ela é causada, causa alterações tanto funcionais quanto estruturais no coração, resultado de várias patologias já pré-existentes e aí mal controladas também. A agudização dessa... desses sinais, desses sintomas, ele se configura uma emergência clínica grave, né? O que é uma necessidade de... necessita uma... de internação de urgência para estabilização do quadro do paciente. Bom, para a prevenção da doença ou redução dos riscos de complicação, é necessário saber conhecer precocemente os fatores de riscos. Nós podemos citar hipertensão, diabetes, síndrome coronariana aguda, entre outras, né? E a gente sabe que esses fatores, o acompanhamento deles, auxiliam na redução dos índices de internação e de mortalidade. Essa é uma patologia grave de saúde pública, porque ela provoca profundos impactos econômicos e sociais. Nos últimos cinco anos, no Brasil, teve uma ocorrência de mais de 198 mil registros de internações por essa patologia, um percentual mais de 11% de taxa de mortalidade dentro dos setores de urgência. E na região nordeste, ela ocupou a terceira posição dentro desse contexto, né? Com mais de 22% nas internações e 10% para a letalidade. Com isso, o objetivo desse estudo tem como descrever os índices de morte e mortalidade dentro dos setores de urgências ocorridos em unidades hospitalares por insuficiência cardíaca entre os anos de 2015 a 2019 na Bahia. E para alcançar esses objetivos, realizamos um estudo epidemiológico descritivo com dados obtidos do sistema de informações hospitalares disponível no DataSus. O cenário de estudo é a Bahia, o quarto estado mais populoso do Brasil, e o levantamento foi realizado no mês de junho de 2020. Foi utilizado o SID-10 de insuficiência cardíaca que ocorreram nas unidades hospitalares específico do setor de urgência entre os anos de 2015 a 2019. As variáveis estudadas foram locais de internações, sexo, raça, cor, idade, ano, internações e taxa de mortalidade. Esses dados foram organizados em uma planilha Microsoft Excel para a realização dos cálculos da frequência absoluta e relativa. Esse trabalho, por ser dados secundários e não identifico sujeitos, não foi necessário submeter a convicção de ética. E com esses métodos obtivemos os seguintes resultados. Foram registrados na Bahia mais de 72 mil casos de internações por essa patologia dentro do período estudado. Isso corresponde, a nível Brasil, a um percentual de mais de 7%. A tabela 1, ela traz a patologia descrita no decorrer dos anos. E a gente percebe que há uma redução anual progressiva da mesma. Entretanto, constatou-se uma crescente taxa de mortalidade dessa patologia, o que corresponde a um percentual de 10,82% de ocorrências ao ano. Essa segunda tabela, ela apresenta os dados sociodemográficos, né? E a gente percebe que há uma associação prevalente às pessoas do sexo masculino, raça-cor negra e acima de 60 anos. Ao analisarmos a taxa de mortalidade, foi evidenciado que não teve divergência significativa entre os sexos, né? Já referente à raça-cor, a cor indígena, ela mostrou um percentual mais de 12%, mesmo apresentando os menores números de internações. Destacamos aqui o campo sem informação, que é um problema de subnotificação, né? Que é uma limitação, aí traz uma limitação para esses estudos de dados secundários. Já dentro da faixa etária, as pessoas acima de 60 anos ainda tiveram os maiores índices de mortalidade. Destacamos aqui também na faixa etária, de 15 a 19 anos, que obtiveram os segundos maiores números de mortalidade, mesmo apresentando menores números de internações. A na figura 1, que apresenta as internações por região de saúde pela patologia, destaca-se a capital Salvador, em primeira colocação, logo em seguida, que é Itabuna, que estão entre as sete cidades com os menores índices de internação hospitalar. Porém, quando a gente vem para a figura 2, é apresentado essas mesmas quatro cidades taxas de mortalidade pela patologia. Com isso, os resultados, eles apontam um número muito importante de registros de mortalidade por essa patologia na Bahia, correspondente a um percentual mais de 7% ao nível Brasil. Percebemos também essa redução nas taxas de mortalidade, porém, uma redução nas taxas de internações, porém, um aumento muito progressivo na taxa de mortalidade. As maiores internações foram encontradas em homens, idosos, raça por negra, atendidos em Salvador. A taxa de mortalidade em pessoas indígenas, atendidas na região de Alagoinhas. A subnotificação também, ela trouxe uma limitação muito grande na utilização desses dados secundários. Com isso, visto, vimos que é necessário a implementação de ações de educação e saúde com os usuários, para que eles conheçam os fatores de risco, sinais e sintomas, para que eles possam prover o seu autocuidado. E capacitação permanente com os profissionais e gestores também. E acredita-se que os achados podem subsidiar profissionais da saúde e gestores no direcionamento da assistência e na formulação de políticas públicas específicas, voltada para pessoas mais acometidas e com piores desfechos da doença. Essas são as referências. Obrigada. Obrigada, Rúbia. Parabéns pelo trabalho. Professor Marta, pode fazer suas considerações. Boa tarde, Rúbia. Primeiramente, parabéns. Como eu já havia falado ao trabalho de outra colega, é de grande importância esses trabalhos que utilizam base de dados. Se a gente tem disponível, vamos usar, vamos fazer ciência com elas. E traz tantas informações importantes, né? Exato. E que pode fazer correlação como você fez. A abordagem que você trouxe foi de forma impecável, porque você mostra os dados, mostra a correlação e, a partir disso, a gente pode tomar medidas. Então, a Bahia, assim, o número de casos de IC foi, assim, um estambolo, que eu achei muito alto. Você vê que a taxa de mortalidade vem aumentando, né? Muito. Tanta tecnologia disponível, né? Então, a gente não entende onde é que está a ponta aí, onde que a gente tem que ver o erro, né? Exato. E a Bahia, concentrando, digamos, a maioria da população negra, então, a população em si já traz consigo algumas tendências, então, a desenvolver hipertensão. Então, isso já serve de alerta para quê? Para traçar ações, para evitar isso. E aí, eu queria saber de ti, o que é que poderia ser feito? O que é que o governo do Estado da Bahia poderia fazer a partir desse teu trabalho? E, assim, eu, particularmente, eu vejo um alto potencial de publicação. Assim, um artigo, você organizar em forma de artigo e publicar, porque... Esse resumo já é base de um artigo que a gente fez. Ah, excelente, excelente. Não, assim, no governo, esse estudo, ele é importante, porque esse levantamento, a gente percebe que essas regiões mesmas que eu citei, que tiveram os menores números de internações e uma taxa de mortalidade muito elevada, a gente tem que verificar, porque são regiões de saúde, né? Então, a gente tem que verificar o que está acontecendo. Será se é a questão de mais qualificação dos profissionais, será se o problema é lá na base, lá na atenção básica, que não está tratando direito os seus hipertensos, os seus diabéticos, né? Porque a gente sabe que esses são fatores, são preditores para a evolução para uma IC. E a IC, ela não surge de um dia para o outro. Ela é uma doença progressiva, então, o paciente, ele dá sinais, né? Então, você tem que aprender a ver os sinais e começar a trabalhar para que ele não evolua um quadro tão grande, e tenha que ir para os setores de urgência, porque o setor de urgência é a última, a última porta que ele vai e muitas vezes não volta. Exato. Então, falta isso, falta a atenção, a ponta, né? Porque a gente sabe que é uma doença progressiva. Exato. E aí, mostra o papel-chave da atenção primária. Prevenir, não é? Se prevenir... A busca ativa, né? Tudo isso. Exato. Porque, hoje em dia, a internação custa muito para o sistema único de saúde. Principalmente, a nível de UTI. Então, se a gente puder evitar, por que não trabalhar? Por que não fazer educação em saúde? E prevenir? E eu destaco também no trabalho, só pontuando, a raça cor também, a gente viu que a indígena, ela tem um percentual muito grande de taxa de mortalidade e um índice muito pequeno de internação. e a gente vê recentemente, agora no COVID, né? Os indígenas sofrendo aí com tanta contaminação e morte também, né? Então, a gente vê que essa é uma população muito desassistida. Então, é necessário ter mais uma visão em cima dessa população, né? Exato. Então, parabéns. Muito obrigada. Excelente apresentação. Muito obrigada. E espero ver em outros eventos. Sim, com certeza. Boa tarde. Ok. Só lembrando, professor, que algumas pessoas estão com problema na internet, que fica cortando, dando interferência. Caso o senhor não entenda alguma parte, ou alguma fala do participante, pode interromper, tá certo? Ok. Pode descer. Então, agora a gente vai voltar para a apresentação número 65, que é da Eloá, que ela contou que teve um problema no microfone. Queria saber agora, a Eloá já está pronta? Oi, está bem para escutar? Ah, está ótimo agora. Vou ligar, cara. Deu certo? Espera aí. Está aparecendo? Ainda não. Espera um tempinho, que às vezes demora mesmo. Está joia. Ainda não está projetando. Tenta de novo. Tá. Espera aí um minutinho só. Vou tentar aqui agora. Está aparecendo? Ainda não. Está aparecendo para alguém? Não. Foi. Oi. 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 Está carregando. Agora foi. É aí. Está aparecendo? Não está, ó. Sim. Pode começar. Pode começar? Está joia. O tipo está dando para ver meu rosto ou só está escutando? Estou vendo seu rosto também. A câmera está ligada. Está joia, então. Boa tarde, né? Meu nome é Eloá. O nosso trabalho fala sobre o perfil das vítimas de acidente de trânsito atendidas pelo Serviço Móvel de Urgência, que é o SAMU, em Montes Claros, que é uma cidade de Minas Gerais. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, né? O acidente de trânsito, ele é um evento que não é intencional. Ele envolve pelo menos um veículo, motorizado ou não. E esse veículo tem que estar circulando por uma via para veículos de trânsito, né? Sendo assim, considerando o alto índice de mortes causadas por acidente de trânsito, em 2003 foi criado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para garantir a assistência para hospitalar essas vítimas, né? Que é o SAMU. O SAMU, ele é subsidiado pela portaria GM número 2048, que ela define que o atendimento móvel de urgência, ele é um dos elementos que ele deve ser implementado no SUS, né? Pelo SUS, deve ser ofertado pelo SUS. De acordo com alguns outros estudos que foram feitos já, realizados em diversas regiões no país, o perfil de prevalência das vítimas de acidente de trânsito são homens, jovens, e geralmente têm envolvimento com álcool e com outras drogas. Em 2008, foi criado o PNA Trânsito, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito, para tentar reduzir esse número mesmo, né? Porque de acordo com o Ministério da Saúde, em 2012, foram mais de 40 mil mortes causadas por acidente de trânsito. O objetivo do nosso trabalho é descrever mesmo o perfil desses pacientes vítimas do acidente de trânsito, atendidos pelo serviço móvel de urgência aqui na cidade, na cidade de Montes Claros, durante o segundo semestre do ano de 2018. A metodologia do nosso trabalho. Inicialmente, a gente pegou um termo de consentimento da instituição e fez um contato prévio na sede do SAMU, aqui na cidade, para buscar autorização para a gente fazer a pesquisa. Logo depois que a gente teve essa autorização, a gente teve o acesso visual às fichas, né? De atendimento, coletamos os dados e, posteriormente, a gente fez a análise desses dados. Os resultados, né? Foram feitas, foram analisadas. 1.369 ocorrências de acidentes de trânsito. Na verdade, nós analisamos 1.369 fichas, né? Que estavam completas, que tinham todas as informações necessárias. A maioria desses atendimentos foram feitos para uns, entre 21 e 30 anos. O sexo masculino, ele teve uma prevalência de 68,09%. E essa faixa etária de 21 e 30 anos, teve a prevalência de 32,66%. O tipo de acidente foi colisão entre veículos, que foi 63,03%. As vítimas, a maioria delas, a assistência que foi prestada depois do atendimento, foi encaminhá-las para o hospital, para o serviço intrahospitalar, que teve 87,36%. E a maioria dos traumas foram as fraturas em membros inferiores, né? A maior incidência desses acidentes aqui na cidade aconteceram na quinta-feira, no dia da quinta-feira da semana, posteriormente, seguindo da sexta e do sábado. E com maior prevalência também durante o período vespertino. Concluindo, né? A caracterização desse perfil gera subsídios para a criação de estratégias para melhorar a qualidade da assistência prestada. E tentar também, o nosso objetivo, né, maior, é de buscar mesmo uma assistência melhor, fiscalizar o trânsito, ter uma maior fiscalização do trânsito, ter atividades de educação com foco principal na faixa etária, no sexo, que é prevalente, para tentar mesmo, como que eu vou dizer, conscientizar as pessoas, né, em relação aos acidentes de trânsito e o que cada um pode fazer a respeito disso. Acabou. Deu certo aí? Pronto. Muito obrigada, Eloá. Parabéns pela apresentação. Por nada, eu que agradeço. Pode parar. Pode parar. Tá. E o professor Marton pode fazer as considerações. Tá. Olá, Eloá. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Trouxe uma excelente abordagem. E assim, e mostra dados que servem de alerta, tanto para a defesa social, como para a própria parte da saúde. Por quê? Porque traz informações de quando se deve dobrar os cuidados. Então, tu me diz que na quinta-feira, na sexta e no sábado, são os dias que ocorrem mais acidentes? Por quê? Porque está próximo ao final de semana. Então, é comum as pessoas saírem do trabalho, tomar aquela cervejinha e depois voltar para casa. E aí, quais estratégias poderiam ser traçadas a partir desses teus dados? É, na verdade, quando a gente fez o trabalho, o nosso foco principal era de retornar com o trabalho para a sede do SAMU, com os resultados finais, para que eles pudessem melhorar a assistência também do pré-hospitalar, do atendimento pré-hospitalar. E o nosso foco principal é mesmo na fiscalização. Porque aqui na nossa cidade, a gente sabe que é meio decadente, sabe? A fiscalização a respeito disso. Igual mesmo, é blitz, é fiscalização em geral. Porque na quinta, na sexta e no sábado. E como a gente sabe que tem uma maior incidência do uso de álcool, então, eu acho que o principal seria mesmo fiscalizar certinho. Perfeito. Estou satisfeito. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Ok. Vamos agora para a nossa última apresentação do dia, que é a do trabalho número 212, que é a de Gabriele. Gabriele, já está aqui? Estou sim. Ok. Quando estiver pronta, já pode apresentar. Está bom. Está aparecendo aí? Está sim. Ok. Pode começar? Pode. Fica à vontade. Então, boa tarde. Meu nome é Gabriele. Eu sou acadêmica de odontologia da Faculdade Unifacíquia de Sinop, Mato Grosso. Então, o nosso tema vai ser vírus herpes simples relacionado à paralisia facial de Bell e a leigerterapia como um tratamento alternativo. A paralisia facial de Bell, ela também é conhecida como uma paralisia facial periférica, e ela é caracterizada pela interrupção da informação motora do sétimo par craniano, em qualquer ponto que seja o seu trajeto para a musculatura facial, seja ela uni ou bilateral. A maior taxa de incidência dessa doença é entre as idades de 30 a 50 anos e 60 a 70 anos. Normalmente, ela é de origem idiopática, ou seja, não se conhece a origem dela na maioria dos casos. Mas ela também pode ser causada por diabetes, neoplasias, traumatismo craniano encefálico, autoimunidade, mecanismo vascular e infecções virais, principalmente quando o fator viral latente é reativado. Nesse caso, o vírus herpes simples, né? Falando um pouco sobre o vírus herpes simples, esse vírus, ele tem uma capacidade de causar diversas doenças e estabelecer infecções latentes, ou seja, infecções que estão ocultas ou persistentes por toda a vida do hospedeiro e de seres que já foram reativados. Eles vão causar lesões localizadas no sítio da infecção primária inicial ou próxima a ele. A transmissão desse vírus, ele é por contato direto e indireto. Entre eles, a gente pode citar a saliva, perdigotos, que são as gotículas de saliva contaminada que são expelidas durante o espirro, né? Secreções vesiculares contaminadas na pele ou lábios. Então, o diagnóstico da paralisia facial de Bell, ele é clínico e de exclusão. Então, pra isso, são realizados e solicitados exames laboratoriais pra compreender a sorologia pra esse vírus. Além disso, os exames de imagem, como a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada, mesmo ela sendo pouca usada, mas elas podem ajudar no diagnóstico de fatores causais dessa doença. Os sintomas dessa paralisia, ela atinge o ponto máximo nas primeiras semanas. E os pacientes vão se queixar de fraqueza, tormença do lado afetado, além da dificuldade de se alimentar e ingerir líquidos. Além disso, a gente pode reparar esses sintomas na face do paciente. Como vai ter a ausência das rugas frontais, ele vai ter uma incapacidade de fechar o olho e vai ter uma descida no canto da boca. Então, o objetivo do trabalho foi demonstrar a relação do vírus F5 com a paralisia facial de Bell e a utilização da laser terapia como tratamento alternativo. Os métodos utilizados foram através de pesquisas bibliográficas utilizando os artigos das bases Lilax, Medline, Scopes e Cielo. Os resultados obtidos foram que acredita-se que essa reativação desse vírus no gânglio geniculado, ou seja, esse gânglio, ele é um gânglio sensitivo. Ele esteja relacionado com essa paralisia facial de Bell. Então, esse vírus que estaria latente, ou seja, oculto nesse gânglio, ele sofreria uma reativação e se multiplicaria difundindo pelo nervo facial e seus ramos. Então, ele se manifestaria de diferentes graus de severidade, desde a perda parcial ou completa da sensibilidade, ou a perda dos movimentos da hemifácia afetada. Então, com isso, a laser terapia de baixa intensidade, ela favorece as alterações tessiduais que vão ocorrer abaixo da superfície da pele, modificando esses mecanismos inflamatórios e excitatórios periféricos. Além disso, as citocinas anti-inflamatórias, os fatores de crescimento, o aumento de trifosfato de adenosina, que é o ATP, e outros mecanismos, eles são estimulados através dessa terapia laser. Então, a conclusão. A gente conclui que a ERP simples, ela tem relação com a paralisia facial de Bell, e o tratamento com o laser de baixa intensidade, ele traz resultados satisfatórios como tratamento alternativo. Só isso. Ok, muito obrigada, Gabriele. Parabéns pelo trabalho. Professor Márton, fica à vontade. Parabéns, Gabriele, pela apresentação. Uma excelente temática, nunca tenho ouvido falar sobre. E aí, eu queria saber, qual a tua formação? Eu estou estudando odontologia. Ah, odonto. E aí, eu queria saber, tu já pegou na prática algum paciente com essa... acometida por essa... Por essa doença? Não, ainda não. Na prática ainda não tivemos nenhum paciente na clínica. Ah, e de onde partiu a ideia? Então, a ideia partiu a princípio da nossa orientadora, né? Que a gente já está publicando esse trabalho na faculdade. A nossa orientadora, ela já atendeu um caso, que precisou fazer esse tratamento de laser terapia, né? Por conta do vírus ERP simples que acometeu a paralisia facial de Bell. E como é um assunto pouco abordado, eu acho que quase a maioria das pessoas não tem noção de como que é essa doença, né? Às vezes, muitas vezes até já teve essa doença, mas não sabe que a laser terapia pode ser utilizada como esse tratamento. Então, a gente quer abrangir esse tema. Entendi. E aí, quantas sessões seriam recomendadas de laser terapia para um paciente? Ou vai depender do acometimento? Então, vai depender do acometimento e como que o paciente vai responder aos estímulos dessa laser terapia, né? Porque, como já foi apresentado, ela também não acomete só um lado da face, ela pode acometer os dois, né? Então, nesse caso, o tratamento seria mais extenso. Ah, entendi. Estou satisfeito. Parabéns. Obrigada. Excelente abordagem. Obrigada. Já gostaria de agradecer às meninas, às monitoras, mais uma vez, pela ajuda. E parabenizar todos os trabalhos. Foi uma tarde, assim, proveitosa. Muito conhecimento adquirido. E espero ver vocês em outras edições do Cipósio. Muito obrigada, professor. Nós que agradecemos a disponibilidade. Queremos agradecer novamente a todos que apresentaram hoje. E lembrar a vocês que hoje nós vamos ter mais um dia de palestras, hoje à noite, que vai ser transmitido através do nosso YouTube, nosso canal no YouTube. O link está disponível no nosso Instagram, tá certo? Contamos com a presença de vocês. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.